Hey! Olá! Como estás? Tudo bem? Hoje quero te falar de algo tão interessante. A gente... somos... duas coisas. Tu és duas... dois tuos, dois tuos, ou seja, és o teu corpo e também és... a consciência, o ser, ou há quem chame a alma ou a luz e gostava de fazer uma experiência contigo para perceberes o que é que eu estou a dizer. Fecha os teus olhos e toca no teu dedo, com os olhos fechados. O que é que percebeste aqui? Percebeste que há algo que está a prestar atenção àquilo que está a acontecer e depois, quando te tocas no dedo, há o teu corpo que sente aquilo. Ou seja, há dois tuos aqui, nesta equação. Há aquele que sente, aquela que sente e depois há aquele que é o foco, que muitas pessoas... que é o ser, que é a consciência, que é... que é a origem, que é a origem. Para te explicar isso, a gente temos dois sistemas nervosos. Temos o sistema nervoso central, que é o sistema que controla o nosso corpo, os nossos órgãos. e temos o sistema nervoso autónomo, que é o sistema nervoso que o ser humano não compreende nada sobre ele, não compreende nada sobre esse sistema, que é o sistema autónomo, que funciona sozinho. E esse sistema é o sistema, quando eu estou a dizer que há dois eu's, dois tuos, é esse sistema que é o sistema do foco, o sistema do ser, ou há quem diga a alma. Eu acho isso tão incrível, porque realmente é por isso que estamos todos interligados e o mundo, há uma inteligência universal, uma inteligência que é uma inteligência do mundo, que governa tudo e é interessante que eu acho isso tão fascinante. e por isso a importância da gente do foco, o foco, onde a gente nos focamos atraímos aquela vibração para nós, tudo o que a gente nos focamos cresce. Eu acho isso tão verdadeiro e tão divinal. E este conhecimento de que a gente somos, temos dois tuos, eu acho isso tão incrível, tão incrível. E o corpo é o resultado, o corpo é o resultado e o outro eu, que é, pode-se dizer que é consciência, energia, é a mesma origem. É tu, que somos, eu por exemplo, sou a origem, sou a luz, a luz e depois o corpo é o resultado. Não sei se me estou a querer explicar bem, mas isto é um, isto é, por isso é que eu adoro as energias do universo, é incrível e tudo o que o homem criou, tudo o que existe, é tudo feito de energia, tudo é energia e eu acho isso incrível porque as coisas que o homem criou, o computador, o microondas, tudo isso são criações de informação, mas e as montanhas? Quem é que criou as montanhas? E o mar? E o ar? Essas coisas são criadas pelo sistema autónomo que é o sistema que governa o mundo, que é a energia que governa todo o mundo e que está em nós, que é a luz, somos nós, que é a parte que o ser humano não conhece, nada mesmo. E as escolas de hoje, as escolas e as pessoas, a maioria das pessoas não querem admitir isso, que a gente não percebe nada disso, mas a realidade é que a gente não percebe mesmo nada do que nos rodeia, no sentido de que há uma energia que está em nós, que governa tudo, que faz parte de tudo, que é a energia que dá as flores, que dá... Por isso é que esse um sistema que eu estava a falar, que é o sistema nervoso autónomo, também chamado neurovestativo, que é o sistema que governa o planeta, no sentido de que tudo está interligado e onde a gente nos focamos cresce, é a energia, a energia é tudo efeito de energia, é impressionante. E é tão interessante que a gente somos dois, somos o corpo e somos o ser, o foco. aquilo que somos a essência à luz. E isso é incrível. Incrível mesmo. Que coisa incrível. Que tenhas uma bela semana em paz. Acredita sempre em ti. Fica bem. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.